Estamos de volta com o Jornal Cidade Verde, agora são 19 horas e 24 minutos. Um alerta aos contribuintes que estão em atraso com os impostos municipais. O programa de incentivo ao pagamento dos tributos em débito, sem a cobrança de juros, termina na próxima quarta-feira. O PPI, Programa de Pagamento Incentivado, começou a valer em maio e segue até o dia 30 de junho, quarta-feira da próxima semana. Beneficiando contribuintes em débito com a Prefeitura de Terezina até o dia 31 de dezembro de 2020. As dívidas que podem ser renegociadas são do IPTU, ISS, inclusive do Simples Nacional, ITBI, multas das Saades, Gevisa ou Seman. Podem ser incluídos também no PPI saldos de parcelamentos em andamento. Correspondências foram enviadas ofertando a quitação de quem tem débito dos anos anteriores, que não é para se confundir com o pagamento do IPTU 2021, que como é sabido de todos, o IPTU 2021 vence apenas dia 31 de julho. Então agora nós estamos tratando de débitos dos anos anteriores, através desse PPI, que está vigorando com a oferta de descontos até o dia 30 de junho, quarta-feira próxima. Quem quitar as dívidas fiscais com a Prefeitura de Terezina à vista tem desconto de 100% em juros e multas. Já quem optar pelo parcelamento em 12 vezes, o desconto é de 80%. Quem optar dividir entre 13 e 24 parcelas, 60% de desconto. Já quem optar pelo parcelamento superior a 24 meses, o desconto é de 40%. Dúvidas podem ser tiradas no endereço eletrônico ciate.teresina.pi.gov.br barra portal traço web ou presencialmente na central de atendimento ao público, localizada no centro de Terezina, no horário das 8 da manhã às 5 da tarde. Para qualquer dúvida, para assinatura de termos de parcelamento, quem não tiver a senha específica do parcelamento, se dirigir à nossa CAP Centro, que o atendimento é de 8 da manhã às 17 horas. Nós temos também um WhatsApp da Prefeitura, 3215 7550, o WhatsApp para esclarecer sobre dúvidas relativas ao PPI. E... E...